Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Como o meu companheiro Eferson Falcão fez um breve relato sobre nosso empoderamento e nossa conquista com o projeto de jovens, eu gostaria de destacar aqui um pouco do que é a emoção de estar aqui presente hoje, fazendo comemoração e vendo uma apresentação de uma conquista, de um sonho que parte dele já foi construído e que muitos tínhamos a sonhar e que creio que vai ser construído com a ajuda de vocês. Eu acho que o nosso principal desafio quando nós começamos o projeto, trabalhar o projeto de jovens como protagonista, era tornar o projeto de jovens como protagonista um exemplo de uma ação que pode dar certo nas comunidades tradicionais, nas comunidades extrativistas. Nós que moramos em comunidades extrativistas e que viemos de uma aliagem sofrida de populações tradicionais, sabemos quanto é importante ter o apoio do governo e quanto é importante estar hoje aqui falando desse projeto. Quando nós começamos o projeto de jovens como protagonista, a gente pensava já em trabalhar ações comunitárias na questão socioambiental também e a questão cultural. Tudo isso de forma para melhorar a qualidade de vida das populações tradicionais. E hoje, como foi relatado ali, uma das nossas conquistas seria chegar à Secretaria da Juventude Distrativista do CNS. Mas qual era o seu objetivo de chegar na Secretaria da Juventude do CNS? É porque na Secretaria nós saberíamos que nós tínhamos um respaldo maior de lutar politicamente para que esse projeto fosse expandido. E hoje nós estamos aqui, eu, como Secretário de Articulação da Juventude Extrativista dentro do CNS, justamente com esse objetivo de articular politicamente com os senhores governos, que aqui se fazem presente, principalmente o ICMBio, a quem a gente tanto se identifica quando nós moramos em uma área isolada, que é no meio da floresta. A gente sabe, nós sentimos que sem a floresta nós não conseguimos sobreviver, mas para isso nós precisamos de ter assistência lá dentro. Nós não precisamos, nós não podemos só cuidar a floresta sem ter assistência na saúde, numa boa educação para reivindicarmos nossos direitos, porque senão nós vamos acabar morrendo lá, só cuidando, sem ter um empoderamento maior. Por isso é tão importante a luta de estar aqui hoje, falando para vocês que a gente pretende, quer buscar o apoio, e espera ter esse apoio que o ICMBio está dando hoje, não só o ICMBio como as outras organizações da ediferação do governo federal, para que a gente possa expandir isso num projeto de políticas públicas do governo, para atender áreas tão isoladas em tanta dimensão que é a nossa Amazônia brasileira, que tem tantas pessoas sofridas igual a nós, que precisam de ter o mesmo grau de conhecimento que nós tivemos com o projeto de jovem, para que possam estar lutando e fazendo suas reivindicações sobre as políticas do movimento social. Em primeiro momento era só isso. Obrigado. 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 Obrigado.